Oi poderosas, tudo bem com vocês? Voltei aqui hoje pra falar sobre bijuteria, que é um assunto que a gente ama, mas não são qualquer bijuterias, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de bijus. Ó, tem vários, vários bijus aqui. Que eu comprei na 25 de março. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco das coisas que eu tenho, que eu comprei na 25 de março. E vou falar também onde eu comprei e tal. No blog eu vou deixar com mais detalhes, tá? Com o endereço da loja, porque claro que eu não vou lembrar de cabeça. Mas lá no blog eu deixo com detalhes, com o endereço da loja direitinho e o valor que eu paguei em cada um. Eu vou começar com esse que eu tô na orelha. Ele é todo de pedrinha, é como se fosse um vidrinho aqui, ó. E pedrinhas de strass, olha que chique. Que lindo, eu adoro esse brinco. Eu paguei apenas 6 reais nesse brinco. Eu não sei, não lembro se foi 4 ou se foi 6, mas foi mais ou menos por aí, tá bom? De 4 a 6 reais. Aí nessa mesma linha, deixa eu separar daqui, eu comprei esse daqui. E esse também eu paguei entre 4 e... 4 e 6 reais. Esse daqui eu acho que foi na China Biju, tá? Tanto esse quanto esse foi da China Biju. É o lugar onde eu mais compro, tem muita bijuteria e é muito barato. No vídeo do tour pela 25 de Março, das comprinhas, eu falei dessa loja, tá? Outro brinco, nessa mesma linha assim, mais chique, mais elegante, mas porém um pouquinho mais simples, é esse aqui, ó. E esse daqui eu paguei 3 reais, gente, nele. Ele tem uma pedrinha de strass, pra você ir numa festa, num casamento, assim, ficar bem bonito. Nessa mesma linha, tem esse. Esses todos que eu vou mostrar, eu paguei 3 reais, tá? Neles. Esse aqui também foi 3 reais, ó. Essa aí, ele tem essa pedrinha aqui, ela é leitosa. Esse aqui, gente, eu nem usei ainda, ó. Ele tá aqui no papelzinho ainda. Deixa eu ver o que mais que eu paguei 3 reais. Esse aqui também, que eu adoro, já usei ele pra caramba. Se vocês repararem aí nos vídeos, eu já usei ele várias vezes, eu gosto. Outra coisa que as pessoas me perguntam, ah, mas não fica preto rápido? E também depende da pele da pessoa. Eu observei, tipo, que quando eu vendia, né, tinha gente que usava e não tinha problema nenhum. Já tinha pessoas que usavam e que no mesmo dia, o negócio já ficava todo preto, né? Então, eu acho que, eu não tenho certeza dessa informação. Mas eu acho que é algum tipo, alguma substância que a pessoa tem na pele, né, que faz com que fique preto mais rápido a bijuteria. Esse aqui também foi 3 reais. Os brincos são todos nessa faixa, tá, gente? 3, 4 reais, 5 reais. Os mais carinhos eu vou mostrar depois. Essa loja, China Biju, é onde vende os mais baratos e a maior variedade, assim. Até você, às vezes, andando na 25 de março, tem várias lojas, né, de bijuteria. Aí você vê o brinco, por exemplo. Um brinco desse, você vê nessas lojas da avenida, da rua 25 de março. Você vê eles por 10 reais, 8 reais. E aí quando você entra lá no shopping que você procura na China Biju, você consegue achar ele por 4 reais. Tipo, parece que o pessoal compra dentro da galeria, né, que é do shopping, lá do Iraporto Geral, pra vender na rua. Essa é a impressão que você tem. Outro, também da China Biju. Esse aqui, ele é bem escandalosão, assim. Eu pouco usei ele, mas eu acho ele muito bonito, ó. Bem diferente. Esse brinco aqui, gente, eu adoro ele. Eu já usei muito. Ele é muito, 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 muito chique. É, adoro. Com essa cor de... Como é que chama isso, gente? Esqueci. Esse prata envelhecido, olha só. Tá super na moda agora. E eu paguei nele 4 reais também. Deixa eu ver o que mais. Mas esse aqui, eu adoro. Eu usei no último evento que eu fui. Eu acho ele muito chique. Também combina com bastante coisa, porque ele é preto. Ó. E ele foi um dos mais carinhos que eu comprei. Eu paguei 8 reais nele. É... Deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar pra vocês. Ah, vou mostrar pra vocês agora os folhados. Gente, é folhado mesmo, tá? Dura, não fica preto. Eu uso... Eu tenho esses aqui, eu uso bastante. Não fico preto. Já tomei banho com eles. Eles não ficam pretos. Tem esses aqui, ó. Eu paguei 12 reais neles. Esses que eu vou mostrar agora pra vocês são todos da mesma loja. E eu paguei 12 reais, tá? Então ele é folheadinho. É... Os brincos dessa loja, que fica numa galeria, na verdade, eles são inspirados em brincos de grife. Então tem vários brincos, assim, que você vai... Quem gosta de bijuteria e quem vê catálogo, essas coisas, vai ver que já vivem em algum catálogo de uma marca mais famosinha, tá bom? Ó, tem esse aqui também, que é tipo uma gota. Olha, eu adoro esse brinco, cara. Eu já usei demais ele. Demais, demais, demais. Mas esse aqui também, sou apaixonada por ele. Porque ele é tipo uns galhos secos, olha. Nos galhos secos de lá, a mani qualquer... Ó. E também custou 12 reais. O que mais? Esse também. Esse daqui, ele imita aquele da Giovanna Antonelli. Acho que ela tava numa novela que ela fez. Ela tinha um brinco... Ela usava um brinco bem parecido com esse. Era da coleção dela, da... Daquela coleção... Da Romanel, se eu não me engano. Outro brinco também que tava super em alta, na época que a Giovanna Antonelli tava fazendo essa novela, que eu não me lembro o nome, que ela era lésbica, sabe? Ela era casada e trocou o marido pela fotógrafa. Esse daqui também ficou super em alta, que é tipo um pêndulo, assim, ó. Muito, muito bonito, ó. E eu comprei esse aqui. Na época que tava na moda aqueles brincos, é... Leque, sabe? Que tinha aquele monte de peninhas, assim, ou fiapinhos de tecido. Eu comprei vários deles e fiquei com alguns pra mim. Vendi bastante deles. E... Opa, deixa eu mostrar assim. Só que aí, depois que saiu a moda, eu arranquei as peninhas. E ficou assim. Esse é um. E esse é um outro, que é aquele prato envelhecido. E esses daqui, se eu não me engano, eu paguei 12 reais também. Como eles estavam bem na moda, eu tava vendendo muito esses brincos. Então eles estavam custando mais ou menos isso, entre 10, 12 reais. Esse daqui eu paguei 12 reais. E no final das contas, eu arranquei a peninha, que era o que fazia o brinco ser mais caro. Outro brinco que eu sou apaixonada, adoro, esse também ficou super na moda, né? Porque eu tava vendendo eles. Esse é esse de franjinha, ó. Eu comprei, nossa, eu vendi tudo que é cor. Vendi vermelho, tinha vermelho, tinha branco, tinha preto. E o dourado. Esse dourado ainda é mais bonito ainda, porque eu tenho tipo uma gopa. Mostrar um... Ai, lindo, adoro esse brinco. Gente, agora eu vou mostrar rapidinho pra vocês os outros, porque o vídeo já tá ficando muito longo, né? Ó. Esse daqui, eu paguei 5 reais nele. Esse daqui, eu paguei 3 reais nele. E... É, vou mostrar esse que eu tava usando no último vídeo. Esse aqui, que eu tô apaixonada por ele. Olha só que lindo. Ele é meio azul, assim. E... Esse aqui. Olha que lindo esse pra uma festa, gente. Esses foram todos 4 reais. Tem também esse aqui, que eu também ainda não usei, ó. Esse foi 5 reais, tá? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os brinquinhos pequenos, que vocês não vão... Porque é o que a gente mais usa no dia a dia, né? Esses aqui a gente acaba usando mais quando vai sair, vai numa festa, num evento. Eu uso bastante porque eu faço maquiagem, daí eu acho que fica mais bonito, bota um brincão, assim, fica super poderosa. Mas no meu dia a dia, eu uso mais os pequenininhos, eu tenho... e vou mostrar aqui pra vocês. Muito lindinho, né? Então vale a pena a gente ir lá no 25 comprar vários brincos. Ter brinco o ano inteiro. Agora eu vou mostrar pra vocês as pulseiras. Teve uma época que tava muito na moda, essa pulseira de mão, assim, ó. Ó, você coloca ela assim. Um soco em inglês. E eu vi na internet, eles estavam mais ou menos em torno de... 30, 40 reais, e eu paguei 6 reais nessas aqui. Vou mostrar rapidinho os colares, porque os colares agora que estão na moda não são mais esses. Mas eu vou mostrar os que eu tenho, que eu comprei lá naquela época. Esse, olha. colar tipo gladiadora, tava muito na moda. Olha só que lindo é isso. Vou colocar uma foto. Esse, olha. Olha, olha, olha. Bonito, né? Esse aqui, hein? Ó. Todos esses colares que eu mostrei agora, esses grandões assim, eles estavam... Eu paguei 5 reais em cada um. 5 reais, tá bom? Esses pequenininhos aqui, eles são todos folhados. Esse aqui eu uso bastante ele. Eu tenho... Ele já tem um ano, um ano e pouquinho. E a única coisa ruim dele é que ele caiu as pedrinhas, mas também depois de dois anos, né, gente? Folhadinho. E eu paguei 6 reais também neles. São menorzinhos e são folhados. E aí tem vários modelinhos. Esse aqui é um modelinho que eu gosto muito. Fiquei com muita dó depois que começou a cair a... As pedrinhas, ó. Tem o joinha do Facebook. Olha que fofo. E esse aqui eu acho que foi 7 reais. Ó. Então, os pequenininhos custam mais ou menos nessa faixa de 6, 7 reais, dependendo se é folheado ou não. Anéis. Eu tenho alguns. Vou mostrar assim pra vocês pra ir mais rápido, porque o vídeo já tá gigante. Esse foi o que eu fiquei. Eu não tenho muito costume de usar anel, porque a minha mão é feia, então eu não gosto muito de ficar... É... Evidenciando ela. Tem esse duplo aqui, que é tipo aquele bigodinho, que vai porque tava super na moda. Eles são muito bonitos. As pedrinhas duram bastante, não caem com facilidade, ó. E todos eles, a grande maioria, foi entre 2,50, 3 reais. No máximo, no máximo, 3,50, tá? Todos esses. Tinha os anéis de falante, que eu não tenho mais nenhum que eu perdi todos. Que eles estavam mais ou menos... Eu pagava 2,50. E tinha gente vendendo por 13 reais. 15 reais, dependendo do lugar. Pulseiras também tem várias, ó. Tem essa tipo gladiadora. Tem essa aqui, bracelete, ó. Essa daqui eu gosto bastante dela, já usei muito. Ó. E eu paguei 6 reais também, tá? Tem muitas outras aqui, tem umas que já nem tão mais na moda, que eu nem uso mais. Distrass, ó. Tudo mais ou menos nessa faixa de 6, 7, 8 reais, dependendo do modelinho da pulseira. Então é isso, gente. É só tudo isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Acho que eu gostei bastante, deu pra mostrar bastante coisa, né? Lá no blog, como eu falei, eu vou deixar a foto dos brincos na orelha. Olha isso de novo, gente. Que perfeição. Esse brinco, eu adoro. Vou deixar lá a foto, vou deixar também o preço e o endereço da loja onde eu comprei. Se eu conseguir lembrar de todos, a maioria eu acho que eu lembro, então eu consigo colocar lá no blog pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de clicar em gostei pra mim. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das novidades. Vou deixar aqui o link do Tour pela 25 e das compras no 25 de março dos outros vídeos que eu já gravei pra você poder conferir, tá bom? Vai lá no blog. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!